Sem muita conversa fiada, bom dia para vocês, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, dar um like também, claro que é muito importante, like é a mesma coisa que curtir, acho que a gente tem um tempinho para falar agora, porque os adversários só tem um jogador no campo. Vamos jogar contra o penúltimo colocado, antepenúltimo colocado, porque penúltimo somos nós, e acredito que nós temos chance sim de ganhar, mas se a gente não tem chance a gente perde. Música 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 Aplausos 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 E aí, gatavador, isso terminou aqui o primeiro tempo, estamos perdendo de 1 a 0, eu já me xatiei com o lateral esquerdo, porque toda vez que eu tô com a bola, ele toma as minhas decisões, Pra ele é uma decisão ruim Então eu já falei pra ele pra não tocar mais a bola pra mim Não quero saber não Nem vou tocar a bola pra ele também Porque pô, quando eu to com a bola Posso tomar minhas decisões, como ele também pode tomar as decisões dele Para o cara ficar me dizendo o que eu tenho que fazer Funciona comigo não, já perdi até vontade de jogar O árbitro vem ali Já que ele vem ali botar a mão nas minhas costas Tipo Vamos jogar, vamos jogar Não entonei não Vai Vai a o o Vamos lá! 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 Vamos lá!